Remover conta Google do celular. Fala galera, beleza? Leonardo Paiva de volta com mais um vídeo. E de hoje você aprende rapidamente como não excluir uma conta Google no seu celular. Antes disso, te convido a se inscrever no canal. Aqui eu faço tutoriais diversos, sempre, para facilitar você. Então galera, o processo é bem simples, tá? É bem rápido. Eu tô aqui com o celular Android, tá? Tô com o Xiaomi. Você vai clicar aqui em configurações. Em configurações, vai descer até achar essa opção, contas e sincronização, tá? Se o seu celular não for Xiaomi, pode estar apenas como conta. Então é contas e sincronização. Não vai clicar aqui na opção Google não, tá? Então eu cliquei em contas e sincronização. E vai aparecer todas as suas contas vinculadas ao seu celular. Então tem contas no Facebook, Telegram, TikTok. Você vai escolher aqui a opção Google. E vai escolher aqui qual é o e-mail que você quer pagar, tá? Qual é a conta que você quer pagar. Vai escolher o e-mail. E vai clicar aqui embaixo nessa opção mais, tá? E vai ter a opção aqui de remover conta. Vai confirmar aqui a remoção, tá? Vai apagar todas as mensagens, contatos e outros dados do telefone. Vou clicar aqui em remover conta. Prontinho, galera. Apenas isso. Ficou com alguma dúvida? Coloca nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal para mais vídeos e tutoriais. Eu vou ficando por aqui. Grande abraço. Fique com Deus. Valeu!